Durante 5 anos percorremos mais de 100 mil quilômetros pela América do Sul e Brasil com a nossa Kombi Madalena. Foram incontáveis aventuras e desafios. Conhecemos todos os estados brasileiros e pessoas muito especiais. E agora chegou a hora de partir para o próximo desafio, uma volta ao mundo. E aí meu povo, finalmente a gente vai... Mostrar a nossa casa pra vocês, preparados? Bora pro Tour do Madalenão? Então, antes de começar esse Tour de Fato, vamos nos apresentar, né? Afinal, muitas pessoas podem ver esse vídeo e não nos conhecerem, né? Eu sou a Vanessa. E eu sou o Lorenzo e a gente viaja há mais de 5 anos, né? São mais de 2 mil dias já na estrada. A gente viajou durante 5 anos com a Kombi Madalena. Muita gente deve conhecer, já é famosa por seus perrengues. A gente viajou também um bom tempo com a Madeu, que é um Del Rey. Em 1986 que a gente tem. E foi perrengue, viu? Várias loucuras com ele aí. E agora a gente tá aqui com esse carro novo pra fazer, literalmente, uma volta ao mundo. Agora sim, acho que já dá pra começar o Tour, né? Vocês vão perceber ao longo do Tour, né? Que as nossas coisas já estão todas aqui no Madalenão. A gente já tá morando no carro, então já é o Tour de vida real aqui no Madalenão. Foi uma longa jornada, né? De reforma desse carro. Nós compramos ele em 2021. E foram 6 meses de reforma da lataria e pintura. E 7 meses de construção da casa. Mais aí uns 2, 3 meses pra gente se organizar até sair de viagem. Então, foi um longo período pra que tudo ficasse pronto. E é tipo uma obra infinita. Porque mesmo a casa tendo ficado pronta, na estrada a gente tem manutenção toda hora, né? Até tudo se alinhar. É normal. Imagina se uma casa parada já dá trabalho. Imagina uma que anda, né? Então, vamos mostrar todos os detalhes desse carro pra vocês. Que eu sei que vocês têm curiosidade. E vamos começar pelo lado de fora. Que foi o resultado aí de um longo trabalho do Jonas, né, Lorenzo? É, vocês viram nos vídeos anteriores aí a situação que tava esse carro quando a gente comprou, né? Madalenão, na verdade, ele é um school bus americano, né? As pessoas param a gente na estrada, ficam perguntando onde que saiu isso aqui. Como é que é? Como é que a gente fez pra comprar? E, na verdade, a gente comprou ele já no Brasil, né? Na década de 90, vieram vários ônibus esse aqui pro Brasil. Reza a lenda que foi de doação, né? Então, esse aqui a gente encontrou lá na Paraíba. Nós pagamos 55 mil reais na época. Naquele estado que vocês viram que ele estava, né? Ele tava bem feio. E reformamos todo ele e tudo mais. Ele é da marca GMC. Ele é um modelo Vandura 3500. Hoje em dia ele já tem a mecânica toda adaptada pra mecânica brasileira, né? Obviamente. Até, inclusive, se ele fosse mecânico original americano, a gente nem teria comprado, né? Originalmente a gente tinha um motor V8 com transmissão automática. Então, vocês imaginam o pepino que seria se a gente tivesse algum problema com isso aí. Então, hoje ele já foi todo adaptado. Ele tem o motor Perkins, quatro cilindros turbo. O modelo Q20B, né? É o mesmo motor que equipa aí as D40, as Chevrolet D20, né? Vocês já devem ter visto muitos por aí. Muitos já tiveram essa caminhonete aí ou seus pais já tiveram. Então, hoje ele já tem esse motor. A caixa também é da D20. Toda a suspensão, freio, diferencial, toda essa parte aí também já é toda brasileirada, né? A gente fez toda a revisão mecânica desse carro, como vocês puderam ver, uma partezinha. Mas foi feito freio, foi feita suspensão do zero. A caixa de marcha foi feita, inclusive, foi um pepino. A gente teve que tirar seis vezes a caixa de marcha até conseguir resolver a quarta marcha que estava escapando. Mas hoje em dia ele está aí, né? É uma mecânica que aparentemente é muito confiável e relativamente fácil de encontrar peça e tudo mais, né? Até mesmo aqui na Argentina e eu acredito que em vários lugares do mundo, né? Todas essas caminhonetes que você vê aí nos filmes, Silverado, F250, F150, essas caminhonetes mais antigas, tanto da Ford quanto da GM, compartilham muitas peças com esse carro aqui, né? A suspensão é praticamente igual. Então eu acho que a gente não vai ter tanto problema, assim, nessa volta ao mundo para encontrar peça, né? Nós veremos no futuro. Vamos aguardar até lá aí para ver o que vai acontecer. Então bora aí mostrar um pouco do carro para vocês. Nós vamos começar. Agora surgiu o Galeto aqui. Esse aqui é o Galeto. O Galeto é o nosso companheiro, né? O terceiro integrante aí da equipe. E ele viaja com a gente desde pequenininho. Ele nunca morou em outro lugar sem ser na estrada. Eu tenho cinco anos hoje. E ele era para ser um Golden. O principal personagem dessa história. Exato. Ele era para ser um Golden, mas ele é o nosso Cuscão. Vamos lá então, gente. Eu vou começar pela parte externa aqui do Madalenão, né? Como vocês puderam ver, a gente ficou mais de seis meses lá fazendo tudo do zero, né? Deu muito trabalho porque tinha muita ferroje no carro. A pintura estava toda queimada. Estava cheio de gambiarra. E a gente conseguiu, né, fazer uma restauração aí. Nós optamos por manter ele no amarelo original, né? Muita gente muda a cor desses carros para branco, para verde, para azul. A gente quis manter o original. Colocamos até o adesivo dos cubans lá em cima para ele ficar realmente original. A gente tirou aqueles retrovisores originais que estavam muito feios. Realmente estava bem... Era tipo uma aranha que tinha, né? Aqui na frente com mais espelhos. Então a gente fez uns retrovisores novos, mais modernos aí para ele. A gente também conseguiu consertar o para-brisa aqui, que estava toda a armação do para-brisa. Estava muito ferrujado também. Conseguimos colar ele aí de novo. A gente adaptou esses dois faroletes aqui de LED, né? Porque a luz dele estava muito ruim. Quando a gente comprou realmente era muito ruim. A gente só ligava a luz para não tomar multa. Não dava para enxergar nada. Mas no final nós conseguimos os faróis originais, que são da... Eu acho que é da Bandeirante, se não me engano. A toalha da Bandeirante. Colocamos aí. Mas ainda assim a gente colocou dois faróis de LED, que ficou realmente muito bom, né? O que a gente fez foi restaurar todos esses plásticos, né? A grade estava toda quebrada, toda soldada. Tudo foi restaurado e pintado. Foi restaurado, pintado. Polduras dos faróis também ficou bem novinho. Aqui foi restaurado também esses decalques dele, que são originais até hoje, né? A gente não tinha como comprar novos, né? Isso aqui não tem de onde tirar, cara, no Brasil. Nem essas sinaleiras todas dele, né? A gente restaurou isso aqui, nós restauramos as de cima. Porque realmente estavam muito feias e não tem de onde tirar. Talvez você consiga na Amazon, mas você vai pagar mais de 300 reais cada uma. E vai demorar muito tempo para chegar. Então foi o que deu para fazer. E essa restauração toda foi feita pelo Jonas e pela Ju, lá em Coqueiro Baixo, né? Na Metal Custom. E também com a ajuda dos amigos nossos na finaleira ali. Porque realmente era muito trabalho. E aqui outra coisa interessante que a gente fez, que acho que foi das que mais deu trabalho, foi restaurar esses frisos, né? Esses frisos aqui estavam muito esburacados. E a gente teve que tirar todos eles. São mais de praticamente 20 frisos aí que tem no carro. Não tem de onde tirar novo. Não tinha o que fazer. Então a gente tirou todos eles fora. Todos os rebites, tudo mais. Levamos para o lajado. Foi feito o jateamento. E depois o Jonas construiu uma máquina para dobrar os frisos. Para restaurar do zero aí. E ficou perfeito. Ficou muito bonito. Tudo restaurado e pintado. Toda a parte elétrica do Madeira Não também foi feita, né? Na verdade, a gente mandou, na época, numa empresa lá em Santa Cruz. Pagamos uma fortuna, mais de 6 mil reais. E veio cheia de gambiarra. Estava muito ruim. Então a gente desmontou tudo de novo. Eu e o Ideia. E refizemos toda a parte elétrica. Então tudo que tem nesse carro, por incrível que pareça, funciona, né? Ele tem praticamente 20 luzes aqui ao redor. É uma alegoria, né? Até a nossa placa de clara funcionando, que eu acho que o grande charme desse carro é essa placa aqui, né? Eu vou até abrir ela para vocês verem. Faz um barulhão, mas abro. E aí, estava funcionando também as nossas duas lâmpadas aqui. Elas ficam se alternando quando abram. Originalmente, só que na construção da casa parou de funcionar. Mas aí a gente botou a chavezinha aqui. Então as luzinhas aí... Elas ligam igual. Cara, isso aqui é muito legal. A gente deu uma personalizada na placa também. A que também foi restaurada. Essa placa estava terrível. A gente que, com a ajuda do Ideia e do Jonas aí, a gente conseguiu restaurar toda ela, pintar. E aí fizemos uma adesivinha aqui, Don't Stop Dreaming. Ficou bem legal. E aqui já na parte de trás do carro, foram poucas alterações que a gente fez, né? Originalmente ele tem um vidro quadradão aqui. Mas no nosso caso ele já não tinha mais. Tinha uma chapa de metal e aqui era pendurado o estepe. Quando a gente foi abrir essa porta para olhar, já estava tudo empenado. Então o Jonas teve que praticamente refazer do zero. Muito difícil deixar essa porta reta, né? E aí outra alteração que a gente fez, nós colocamos também essa janela que abre aqui, né? Cara, isso aqui foi uma benção. Ficou realmente bem legal. Porque a gente não tinha janela nenhuma na parte traseira do carro que abrisse. Atrás a gente tinha um puxador. Só que a gente tirou porque na Argentina é proibido, né? Então ficou no Brasil isso aí. Aqui em cima a gente restaurou também, desde esses chapéus aqui originais, as lentes, né? Nas lentes aí o Jonas passou um... Um verniz. Um bichô, etc. Passou um verniz. Então ficou tudo muito bom. A reforma da lataria, como a gente já falou várias vezes, foi um longo processo, né? E sem a Cagliari Metal Custom lá de Coqueiro Baixo, no Rio Grande do Sul, nada disso aqui seria possível, né? Eles têm o nosso eterno agradecimento por todo o trabalho feito nesse carro. E fica a dica aí pra quem tem um carro clássico ou um carro normal também e quer fazer aquela reforma, tá precisando de um serviço massa aí de funilaria, pintura e até mecânica, procure o Jonas da Cagliari Metal Custom porque ele vai resolver o seu problema. E aproveitando que a gente já tá aqui fora, vamos começar então o tour do motorhome mesmo, né? Da construção que foi feita lá no Acarhome. E eu vou mostrar um pouquinho das partes externas do carro aqui pra vocês. Já começando aqui por esse tow. Esse tow nosso, acredite se quiser, ele é elétrico, né? Até vou mexer aqui. A gente apertar o botãozinho aqui que ele vai abrindo, a gente remula os lados. Isso aqui, cara, isso aqui pode parecer besteira, pode parecer supérfluo, mas fez toda a diferença no nosso rolê. Hoje em dia a Vanessa consegue abrir e fechar o tow, eu também sozinha. Ficou muito prático, isso aqui é muito legal. Ele tem um motorzinho aqui dentro que a gente conseguiu lá com o pessoal da Blue Home de Blumenau. O nosso tow fica com até 3 metros, ele é bem grande, então justamente por ele ser desse tamanho é difícil uma pessoa abrir sozinha. Então o motor elétrico facilita muito, né? Ele foi feito nessa lona impermeável aí, que também é fácil pra limpar. E ele tem a opção de deixar bem baixinho pra realmente tampar o sol lá nas nossas janelas ou a gente pode levantar os braços e deixar ele mais alto, que daí permite que a gente circule embaixo sem maiores problemas. Como o Lourenço falou, foi construído lá na empresa K Motorhome de Gaspar. Eles fizeram toda a construção do nosso motorhome, tanto parte interna quanto externa. E fica a dica aí, inclusive, pra quem quer construir o seu motorhome. Continuando aqui do lado, a gente tem a nossa porta, né? Como vocês podem lembrar do vídeo anterior lá da reforma, tinha uma porta medonha aqui, toda de alumínio. Nossa, era horrorosa aquela porta. Mas quando a gente comprou o carro, veio cheio de coisa dentro e uma das coisas que vieram foi essas portas originais. Então o Jonas também restaurou em terça. Aí como que a gente faz pra abrir essa porta? A gente tem um controlezinho remoto. Você aperta aqui, ela abre. Ele tem um sistema aqui embaixo de imã, que é igual aquele esquema de porta de condomínio, de prédio. Então pra fechar é só dar um toquezinho. Já fechou. Pra abrir, aperta aqui. É uma porta eletromagnética? O que não pode fazer é esquecer isso aqui dentro de casa e bater a porta. Daí pra entrar de volta não vai ser fácil. Porque primeiro é que aquela minha porta de lá não abre por fora. Então se acontecer isso, tem que entrar pelo porta-maltes. E aqui a gente ainda tinha um problema que quando o carro ficava inclinado, a porta ficava querendo fechar sozinha. Aí a gente colocou esse negocinho aqui. É uma travinha. Então agora a porta segura e quando quer abrir, você aperta aqui. Ficou muito bom, né? Bem simples, mas resolve o problema. Aí outra coisa bem legal, esse carro aqui como ele é muito largo e muito alto, ele tinha muito espaço vazio embaixo da lataria. E aí o Anderson deu a ideia de a gente fazer os baús laterais. Então isso aqui foi feito lá no Acaba Torhome também. A gente deu espação aqui, ó. A gente tem 50 metros de mangueira, 50 metros de extensão, chave de roda, triângulo, um monte de coisa, óleo reserva. E a gente ainda carrega um gerador pequeno aqui dentro, a gasolina, que é de 800 watts. Pra alguma emergência a gente pode usar ele, pra ligar uma fonte, pra carregar a bateria, enfim, né? Pra várias situações aí. A luzinha aqui no baú, ó, que agora não vai aparecer muito porque é de dia, mas à noite isso aqui é uma benção, cara. Acende tudo aí dentro, tem uma barrinha de LED ali. E os nossos baús tem chave, né? Então a gente consegue deixar bem fechado. É, você pode chavear. Aqui já tem mais um, ó. Esse aqui eu guardo todas as minhas ferramentas. Ele parece pequeno, mas, cara, a quantidade de coisa que tem aí vocês não vão acreditar, né? Tem duas caixas de ferramenta, enfim, todas as coisas que a gente precisa aí pra fazer a manutenção do carro na estrada. Nesse lado a gente tem mais um. Ainda, ó, esse aqui é um galão de diesel reserva. Aqui a gente tem gasolina pro... Aqui também tem luz, né? Aqui a gente tem gasolina pro gerador. Mais uma extensão, mais uma mangueira. E aqui do lado a gente ainda tem uma catraca que levanta embaixo o nosso estepe, né? Que fica aqui embaixo. Como ele é muito pesado, isso aqui ajuda pra caramba. E essas fechaduras dos nossos baús a gente também encontrou lá na Blue Home Ingenial. A Blue Home tem vários desses itens, né, amor? Bem específicos de motorhome. Pra resolver o nosso problema. Um detalhe bem importante que fez toda a diferença no nosso carro, a gente colocou... Alguns dos vidros aqui são pintados, né? Por exemplo, esses dois vidros que ficam atrás do banheiro, a gente simplesmente pintou de preto por dentro. Agora as outras janelas que dão acesso ao carro, a gente colocou uma película de nanocerâmica. Se não me engano é como se fosse uma G5, né? Ela é bem escura. A vantagem dela é que ela segura muito o calor, cara. Pode bater o solzão aqui dentro, aqui que não passa pra dentro do carro. É uma película bem cara, mas compensa, vale cada centavo. A gente já tinha na Kombi e não abrimos mão de colocar aqui também. Outra coisa que antes que vocês perguntem o que que é, que são essas entradinhas aqui. Isso aqui é das nossas caixas d'água, né? Essa aqui é a nossa de água potável. Tem uma caixa aqui de 22 litros, que fica lá dentro do porta-malas, obviamente, né? E aqui a gente coloca água mineral. Então é pro nosso consumo. Ela sai daqui e vai direto pro nosso filtro, que depois a Vanessa vai mostrar aí pra vocês. Aqui é o de diesel. A gente colocou as marcações, porque às vezes a gente chega no posto de gasolina. E imagina se a galera colocar diesel aqui, por exemplo, né? Ou colocar água aqui, pode dar um baita problema. Aqui do outro lado do carro tem mais uma entrada dessas pra água, né? Essa aqui é da água comum. Essa aqui vai pra nossa caixa d'água lá, que abastece chuveiro, abastece a pia e tudo mais. E essa aqui são 220 litros d'água. Outra coisa, o que é isso aqui? Isso aqui não é o original do carro, foi instalado. Isso aqui são saídas de ar, né? Por exemplo, aqui é onde fica a nossa geladeira, do lado de dentro lá. Então pra sair o calor do motor da geladeira, não ficar acumulado dentro do carro, ele sai pra cá, né? Aqui sai o calor do filtro e aqui sai o calor do aquecedor de água. A gente tem várias saídas de ar espalhadas pelo carro. A gente tem mais uma lá naquele cantinho. Depois a gente vai mostrar em detalhes que daí sai também o calor da nossa parte elétrica. Falando nisso, vamos pro porta-mala? Antes de entrar pra dentro da casa, que eu sei que tu vai adorar falar sobre ele. É, cara, ali vocês vão ver o quão esse carro aqui tá preparado pra qualquer situação. No porta-mala, vou mostrar um último item que tem aqui desse lado, que são essas luzes. Cara, isso aqui é tão bom que eu fiquei triste de a gente não ter colocado mais. Colocado do lado de lá, atrás, enfim. Vou ligar aqui pra vocês verem. Só que o grande show disso aqui é a noite, né? Quando você tá acampando, você liga lá, cara, ilumina aqui. Bora pro nosso porta-mala pra mostrar pra vocês aí. Opa! Nem sempre é fácil. Primeiro já começa por aqui que a gente tem... Um varal. Esse varalzinho na porta, galera. Isso aqui é muito bacana. Você pode pendurar a roupa aqui, enfim, né? A nossa ideia era usar ele com o carro em movimento. Pra aproveitar o calor que tem no porta-mala. Mas o nosso porta-mala tá sempre lotado. Então só rola quando a porta dá pra abrir. Mas é bem prático. Você pode, tipo, agora que a gente tá parado aqui, lavar uma roupa, joga aqui. Já era, resolve tranquilamente. Falando em lava-roupa, eu já vou mostrar a minha piti. A mini máquina de lava-roupa, que é essa daqui, ela suporta 3 quilos e ela só bate a roupa. Ela não centrifuga. Então a gente pode botar, bater e depois torce, né? Enxágua e torce tudo na mão. Mas ela já quebra um galhão, né? Depois pendura aqui. Exato, depois já pendura aqui no secador. Duas caixas organizadoras aqui. Estão sempre cheias de coisa de mercado, enfim. Itens extras, né? Que a gente carrega. Nosso botijão de gás. Que originalmente ele tava ficando do lado de lá. Só que, como a gente teve problema nesses últimos dias pra recarregar e tal, ele tá aqui por enquanto. A longa história que vocês vão ver. Nos próximos vídeos. Nos próximos capítulos, a nossa novela do gás. A gente tem uma luzinha aqui. Tem uma barra de LED que percorre todo o porta-mala. Então a gente liga aqui, acende tudo, fica bem legal. Lá em cima tem um degrau que, cara, coube muita coisa lá. Todas essas caixinhas organizadoras aí estão cheias. Com tudo que vocês puderem imaginar. Aqui a gente tem também uma churrasqueira portátil. E a título de curiosidade, essa parte de baixo aqui é a nossa caixa d'água. Que a gente não tem acesso, né? Ela é toda fechadinha aí. Aqui na traseira do carro ainda a gente tem esse lava-pés aqui, ó. Que é da, ó, bem bacana. Que é da Lorenzetti. Inclusive foi um baita parceiro nosso aí. Forneceu. Chuveiro, tordeira. Chuveiro, tordeira. Um dané de coisa bem legal que a gente vai mostrar em detalhes. E esse lava-pés também sai água quente. Pra lavar o pé, pode lavar o galeto. Às vezes tem que lavar a churrasqueira, né? Eu uso também pra colocar água na máquina de lavar roupa quando eu vou lavar roupa aqui atrás. E antes de começar a mostrar nossa parte elétrica aqui, eu vou falar das nossas placas solares, né? Todo o teto do Madalena, daqui até o final, é lotado de placas solares. A gente tem três painéis de 410 watts e mais dois de 150, totalizando aí 1530 watts de energia solar. E a gente teve essa preocupação porque na Madalena a gente passou muito perrengue por causa de energia elétrica, né? A gente tinha lá 300 watts só de energia solar. Então direto acabava a bateria, descongelava a geladeira. Cara, era um horror. Então aqui a gente falou, não, vamos lotar isso aí, né? A gente conseguiu os painéis solares lá com a Valmissol, lá de Gasparto. E aqui é a parte que eu mais gosto do carro, né? O parque de diversões tá aqui. Foi muito planejado, muito estudado pra fazer isso aqui da melhor forma possível, né, galera? Vou começar pelos inversores. Nós temos dois inversores da Fleck. Esse aqui é um inversor de 2 mil watts com 4 mil watts de pico. Ele toca toda a nossa casa. E esse aqui grandão de 6 mil watts, ele toca o nosso ar-condicionado de 12 mil BTUs. Aqui a gente tem duas fontes de 70 amperes pra ligar na tomada. Porque mesmo tendo todo esse conjunto aí, né, de placas solares, muitas vezes você pega 3, 4 dias de tempo nublado ou chovendo e nosso consumo de energia lá dentro é muito alto. Então acaba que o nosso banco de baterias não aguenta, né? Então a gente tem essa opção de ligar na tomada externa duas fontes de 70 amperes, né? Pode ligar lá, deixar a noite toda e enche nossas baterias. Sobre as baterias, nós temos 4 baterias estacionárias de 240 amperes cada uma. Da Baterias Pioneiros, né? Totalizando 960 amperes de banco de bateria. Você pode achar que isso é um exagero, mas não é, cara. Porque na nossa casa aqui tudo consome, é muita luz, é muito equipamento. A gente passa o dia inteiro no carregador de celular, então tem que ter bateria pra aguentar, né? Ainda mais quando você pega esses dias nublados, de chuva, etc. Você tem que ter um banco de baterias que sustente a sua casa até você achar o próximo sol ou a próxima tomada, né? E pra controlar toda essa energia solar aí, a gente tem 4 controladoras de 30 amperes cada uma, né? Cada uma tá numa placa solar. Cada uma dessas aqui tá numa placa solar de 410 watts. E a gente tem outra de 20 amperes que controla as duas placas de 150. Aqui nesse cantinho você pode ver esse negócio aqui branco, vai perguntar o que que é. Isso aqui é um exaustor. Conheci tanto de coisa aqui dentro. Quando liga tudo, gera muito calor, né? Tava chegando a 50 graus ali dentro e a gente ficou um pouco assustado. Então nós colocamos o exaustor que eu posso ligar e ele joga todo esse calorzão aqui pra fora. E além de tudo isso, a gente ainda tem mais duas fontes pequenas aí de 15 amperes. Que eu vou tentar explicar pra vocês qual é que é a utilidade delas. Não sei se todo mundo vai entender. Quando a gente tá rodando pro carro, o alternador lá tá carregando a bateria. Coloquei na bateria do carro, que são separadas, né? A gente tem as baterias do carro, né? Que são duas baterias de 100 amperes. E tem as baterias da casa, que são essas quatro baterias gigantescas aí. Alimentadas pelas placas solares ou pelas fontes. Aí o que a gente fez? Não é adequado, não é recomendado você ligar diretamente do alternador nas baterias estacionárias. Primeiro que vai sobrecarregar muito, né? O alternador que tem aqui no Madalha não. Ele é um alternador pra baterias pequenas, né? Você não pode jogar praticamente mil amperes de baterias na carga dele, que ele vai fritar. Tá, outra coisa. Essas baterias estacionárias, elas não são feitas pra receber uma carga muito alta de uma vez só, né? O alternador, uma vez que ele perceba que as baterias estão baixas, ele vai mandar uma carga absurda de 100, 120 amperes numa cacetada só. E isso vai diminuir muito a vida útil dessas baterias estacionárias. Então o que a gente fez? Nós ligamos o alternador na bateria do carro, que já é o original, né? Já funciona assim. Na bateria do carro nós colocamos um inversor de 12 para 220 volts. Nesse inversor nós ligamos então essas duas fontes de 15 amperes. Como é que funciona? Quando a gente tá rodando com o carro à noite, por exemplo, na chuva, que são situações que as plaques solares não estão trabalhando, eu vou lá e ligo uma chavezinha, aciona esse inversor, ele liga as fontes e começa a carregar as baterias da casa. De uma forma saudável, digamos assim, né? Vai tá mandando uma carga lenta e como se tivesse ligado numa tomada normal. Então ele vai fazer essa leitura aí, não vai prejudicar as baterias. E muitas vezes, cara, a gente já atravessou a noite inteira rodando, com isso aí carregando e você chega no final da viagem, as baterias estão cheias, né? Então ficou bem legal. Outro motivo por ter colocado essas duas fontes bem pequenas foi, primeiro, para não sobrecarregar muito o nosso alternador e outra que eu também consigo ligar essas fontes no nosso gerador, a gasolina. Então um dia que a gente tava aqui, agora uns dias atrás, já tava três dias chovendo, não tinha de onde tirar a tomada, a gente ligou o nosso gerador, botamos o gerador tocar essas duas fontes aqui de trás, durante três, quatro horas aí. Pronto, carregou a nossa bateria, a gente conseguiu se manter por mais um dia, né? No outro dia já abriu o sol e já normalizou tudo. E agora sim, bora conhecer a nossa casa, que é a minha parte favorita, né? Afinal, eu planejei cada cantinho desse carro por muito tempo. Como a ideia foi aproveitar todos os cantinhos desse carro, já vou mostrar aqui logo nos degraus de entrada as nossas baterias do carro, que são aquelas duas baterias de 100 amperes da Pioneer, que o Lorenzo falou, elas foram adaptadas aqui embaixo desse degrau. Tá gostando muito bom aí e a gente utilizou um espaço que antes não existia. E uma coisa bem curiosa desse carro aqui é que ele não tinha banco de carona, porque ele é um ônibus escolar americano, então ele foi feito pro motorista dirigir e atrás teria os bancos dos passageiros, né? E a gente ficou aí num dilema pra conseguir, né? Quebramos muito a cabeça pra conseguir pensar onde é que a gente vai colocar um banco do carona. Afinal, eu queria sentar também aqui da frente do lado do Lorenzo pra ver a estrada. E foi aí que o Anderson lá da Car Motorhome teve essa ideia aqui e bolou esse projeto de um banco retrátil pro carona que fica aqui embaixo da minha pia da cozinha. E pra montar é relativamente simples, é só baixar essa... Essa barra. Essa barrinha aqui e trazer ele assim. E depois... É bem de boa esse banco aqui, se eu não me engano, ele é o banco traseiro da Hyundai Santa Fé. Aquele banco que fica lá no porta-malas, né? Desses SUV que tem sete lugares. É aquele banquinho lá no fundo. Então ele ficou bem bom aqui, com cinto e tudo. Ele é um banco bem confortável e eu, como sou bem pequenininha, acabo que fico bem de boa, né? É, pra fechar também é bem fácil, ó galera, é só fechar aqui. Foi o único lugar que a gente conseguiu adaptar esse banco, porque não tinha como colocar aqui, né meu povo. Se a gente tivesse colocado aqui no chão, ele ia ficar no meio da entrada da casa. Então, ele ficou ali na lateral. Esse carro aqui originalmente, ele tem aquela alavanca enorme aqui, que é pro motorista conseguir abrir a porta, né? Pra quem vai entrar. E a gente arrancou aquele sistema, deu pra adaptar aqui. Tendo alguns detalhes aqui da parte de frente, da frente do carro. Primeira coisa bem inusitada, é que originalmente, como eu falei lá no início do vídeo, esse carro aqui tinha transmissão automática, né? Então ele tem essa alavanca aqui até hoje, que a gente optou por manter, né? Eu acho que é bem legal, bem clássica assim. Mas ela não funciona. Ela não funciona, mas tá aí, bem bacana. Outra coisa que a gente fez foi pintar esse painel aqui, né? Se vocês lembram lá do primeiro vídeo nosso, o quanto isso aqui era feio, era um marrom terrível, né? Tava tudo quebrado, bem feio, etc. A gente pintou ele todo de cinza, encapamos essa parte aqui de baixo também, ficou bem legal. A gente instalou também os relógios da ODG, né? Nada funcionava aqui no Madalha não, hoje em dia funciona tudo, né? A gente tem o marcador da pressão do turbo, tem o voltímetro da bateria, tem o contagiros. Aqui a gente tem o velocímetro dele, que marca também temperatura, nível de combustível, distância, bem legal, galera. Esse aqui deu toda uma cara mais moderna aí pro Madalha não, né? E à noite a gente pode escolher a cor que quer dos relógios. Vou colocar filmagens aqui pra vocês verem. Aqui em cima a gente tem esse aparelhinho que as pessoas ficam sempre perguntando o que é isso aqui. E na verdade ele é um sensor que vai lá nos pneus do carro, que marca a calibragem dos pneus, né? Então em tempo real a gente consegue monitorar. Isso aqui é bem interessante, principalmente aqui que a gente tá na altitude, então a pressão dos pneus vai variando muito conforme a altitude, conforme a temperatura. A gente consegue monitorar ali e ele ainda carrega por energia solar, então não precisa ligar em nada que ele vai se virando sozinho. Esse banco aqui a gente trocou também, o que tinha no Madalha não era muito ruimzinho. Nós conseguimos esse aqui que é do Nissan Tida, se eu não me engano. Que é um banco bem grande, confortável, ficou bom pra caramba esse aqui. A gente ainda encapou ele, né? Porque ele era de uma outra cor. Reformou essa direção aqui, ficou novinha. Tá muito bonita a nossa direção aí, antes ela tava bem... Deteriorada. Uma das coisas que o Lorenzo queria muito nesse motorhome era um som. Podem julgar, mas ele queria muito um som. Na Madalena a gente nunca tinha espaço pra nada, não tinha onde colocar um som, né? E eu falei, não, já que a gente vai montar um negócio legal, vamos montar um som bom também. Então além do nosso multimídia da Pioneer, a gente tem um sub de 10 polegadas aí de 300 watts RMS, que é muito bom. A gente aproveitou esse espaço aqui, ó, que era um armário, a gente só isolou e colocou ele aí, ficou bem legal. Fica atrás do banco do motorista. E aqui atrás dessas telinhas, a gente tem... De cada lado é como se fosse uma caixinha de som. Um super tweeter e um alto-falante de seis da Eros, de cada lado também, que é super potente. Ficou muito, muito bom isso aqui. Essa onda de aproveitar todos os espaços do carro, a gente já aproveitou esse baú que é original do carro. O Jonas reformou essa tampa que estava medonha, a gente pintou. E aqui dentro tem de tudo um pouco, né? Tem sapato da Vanessa. Aqui é o quartinho da bagunça. Lá atrás você pode ver que tem uma parte elétrica do carro lá, uns relés, etc. E aqui estão os módulos que tocam o nosso som, né? Tem três módulos aqui. É um para os tweeter, outro para o alto-falante, outro para o sub. Então ficou bem legal, a gente aproveitou esse espacinho aqui também. Quando a gente estava reformando o carro, lá no Anderson, né? Para começar a construir a casa, Aqui, originalmente, essa lata, ela vinha até aqui embaixo. Era um paredão, digamos assim, né? Cheio de buraco, que já tinham sido colocadas várias coisas. Tirar estava bem feio. Então o que a gente fez? A gente passou a serra aqui e aproveitamos esse espaço para fazer um armário, né? Além de ter as caixinhas dos alto-falantes, a gente ainda conseguiu fazer esse armário enorme. Ele é um armário raso, mas entra muita coisa. Olha a quantidade de coisa. Tem coisa de cozinha, tem coisa de eletrônica. Está abarrotado. Do lado de cá é uma extensão da nossa dispensa e aqui a gente tem uma régua para carregar equipamentos eletrônicos e aí a gente bota várias coisas aí do nosso dia a dia. Ainda aqui na parte da frente, né? Na entrada do carro aqui, quando você passa a porta, a gente tem esse monte de coisa. Começar pelo mais simples. Esse branquinho aqui é um termômetro, né? Ele mede a temperatura externa e a temperatura interna do carro. Esse aqui de cima, ele está ligado lá na controladora de carga, então eu consigo saber ao vivo aqui, por exemplo, em quanto que está a nossa bateria, ela está em 82% agora, quantos graus que está marcando lá na controladora. Então, essa temperatura aqui, ela é bem interessante porque eu consigo saber quantos graus que está lá naquele cofre, na nossa central elétrica. Então, se tiver... Ah, subiu a mais de 35 aqui, eu vou lá e ligo o exaustor, por exemplo. Nesse momento ele está desligado porque está bem de boa temperatura. Consigo saber a voltagem da bateria, quanto que a placa solar está carregando nesse momento, então isso aqui é bem, bem interessante e muito útil. Aqui é o nosso painelzinho do aquecedor a diesel, que é uma outra coisa bem interessante e muito útil, galera. Você não tem noção do que isso aqui é capaz de fazer quando está muito frio. A gente decidiu colocar um aquecedor a diesel porque nós viemos aí para lugares frios, né? A gente comprou do site Bangu esse aquecedor a diesel. Ele fica aqui dentro desse armarinho. Tem todas essas entradas de ar justamente por causa dele. Esquenta muito, deu muito certo. A gente fica super confortável aqui dentro quando liga ele. Ele é a diesel e ele está ligado direto no nosso tanque de combustível do carro. Né, Galeto? Você só quer ir brincar, né? Só para complementar, esse armarinho foi feito lá na Bender, em Santo Ângelo, e é um armarinho multifuncional. Aqui eu guardo algumas coisas, chinelo, etc., óculos. E aqui tem os nossos portas térmica, cuia e copos, ó. Ficou bem prático porque quando a gente está rodando a gente está sentado e tem onde largar as coisas, tem uma tomadinha também para carregar o celular. Outra coisa que ficou bem legal, primeiro que esse botãozinho aqui também serve para abrir a nossa porta. Por exemplo, quando a gente está aqui dentro, se a gente está aqui e quer sair do carro para não precisar estar toda hora com aquele controle na mão, apertou, apertou aqui, ele libera a porta. Então, aqui dentro a gente tem a nossa central elétrica, né? Com todos os disjuntores e as indicações do que é cada coisa. Começar mostrando esse painelzinho aqui, que é bem legal que a gente conseguiu lá na Blue Home, que é o nível das nossas caixas d'água, né? Aqui marca a nossa água potável, né? Que é a água mineral do filtro. Aqui a água que vem da rua, que a gente usa para chuveiro, torneira, etc. E aqui marca o nível da nossa caixa d'água suja. Toda vez que a gente usa o chuveiro, ou a nossa torneira aqui, ou a torneira do banheiro, para essa água aí, ela tem que ir para algum lugar, né? Obviamente. Então, a gente tem mais uma caixa d'água aqui embaixo de mais ou menos 100 litros, que vai acumulando essa água até a gente achar um lugar aí bacana para descartar, né? E aqui do lado a gente tem essa série de disjuntores que cada um serve para alguma coisa, né? Esse aqui, por exemplo, liga essa fonte que vai dar o torneador, o outro liga o inversor da casa, do ar-condicionado, para o nosso aquecedor. Por exemplo, se você vir agora aqui e tentar ligar o aquecedor a diesel, ele não vai funcionar. Então, você tem que vir aqui e apertar, ele já vai dar sinal de vida, tá vendo? Então, é tudo bem, bem feitinho, ficou legal. Tem na geladeira, das bombas d'água, do toldo, da porta. A nossa própria iluminação externa, aquela que a gente falou, que tem ali aquelas três lâmpadas, você aciona por aqui. É bem interessante esses disjuntores, que além da segurança, você pode também, por exemplo, o toldo. Às vezes a gente fica uma semana sem usar o toldo. Então, a gente vai ali e deixa o disjuntor baixo, já para não ter consumo nenhum de energia, né? Então, ficou bem seguro e prático e também econômico. Aqui atrás do banco do motorista, a gente fez esse armarinho, que ficou num formato meio esquisito, mas ele é super funcional. Aqui em cima, na verdade, não é mais armário, né? Porque a gente, como já mostrou para vocês, aqui tem o alto-falante do carro. Então, esse aqui é uma portinha falsa. E essa aqui é uma portinha que a gente guarda vários itens aleatórios, paninhos, saco de lixo, roupinha do galeto. Tem várias coisas aqui. E essa gaveta de baixo é a gaveta... É a mais legal do carro. Exatamente, é a gaveta do galeto. Aqui a gente acomoda os potinhos de comida dele, que agora estão lá fora do carro, né? Mas de normal eles ficam aqui. E aqui no meio a gente bota os sachezinhos, petiscos ou qualquer outra coisa do galeto. Essa gavetinha aqui é só a dele mesmo. E agora eu vou começar a mostrar para vocês uma das partes que mais desperta curiosidade aqui dentro do nosso motorhome, né? Que é o nosso banheiro. A gente nunca teve banheiro em todos os anos que a gente mora na estrada, né? Cinco anos morando numa Kombi e a gente não tinha banheiro. Então foi a realização de um sonho para nós ter um banheiro agora aqui nesse motorhome. E fica aqui registrado, né? Que eu sei que muitas pessoas que às vezes não nos conhecem vão querer saber sobre isso. A construção desse motorhome, né, Lorenzo? Foi uma verdadeira luta para nós. A gente teve que trabalhar muito. A gente precisou ir atrás aí de muitas marcas parceiras, né? Sem elas nada disso seria possível. E foi um longo processo para que tudo ficasse como a gente queria, né? Começando pela porta do nosso banheiro, que é lá da Tela Max de Criciúma. É uma porta super diferente, né? Uma porta compacta. Ela é de lona branca e ela enrola para o lado aqui e fica bem pequenininho. Então é uma porta bem legal. Não vem água para cá, ao contrário do que muitas pessoas acham, né? Como o nosso chuveiro é localizado bem próximo da porta, muita gente acha que inunda o corredor. Não sai nada de água para fora. E agora eu vou mostrar aqui dentro como é que é. E esse é o nosso banheiro, tão sonhado banheiro aí do Madalenão. Ele tem um espaço bem bom. O Lorenzo consegue ficar em pé dentro dele. É um espaço limitado, óbvio, né? Isso aqui é um motorhome, mas mesmo assim dá para ficar bem confortável aí dentro. A nossa porta, como eu mostrei, ela enrola para essa estrutura pretinha aqui do lado, ó. Então realmente ficou bem, bem, bem bom mesmo. É uma ótima opção aí para motorhome essa porta. E vamos começar por isso aqui, que muita gente tem dúvida. Isso aqui é o nosso secador de toalhas elétrico, tá? A gente liga ele aqui, ó, e coloca a toalha para secar. Ele dá uma leve aquecida e isso faz com que a toalha seque muito mais rápido do que o normal. A gente também coloca peças íntimas aqui, meia e etc. para secar. E isso ajuda muito em dias mais úmidos. Muitas pessoas acham que isso aqui é um item caríssimo. Eu também achava, mas não é. Eu comprei isso aqui no Mercado Livre por um pouquinho mais de 100 reais e eu achei que foi um ótimo custo-benefício. Aqui no canto do nosso banheiro a gente também fez essa pia que é de porcelanato. Ela foi feita, né, na verdade foi reaproveitado um pedaço de porcelanato que sobrou do nosso piso, ó. Isso aqui é uma peça inteira de porcelanato. E a gente optou por botar esse material, né, porque a gente tinha espaço e no fim ficou muito bom, é bem prático para limpar. Como sobrou um pedaço a gente acabou fazendo essa pia aqui. Ela é uma pia bem pequena, mas ela ajuda bastante para lavar a mão, escovar o dente e até para acomodar algumas coisas aqui dentro, né, volta e meia tem shampoo e pote de coisas aí dentro. Aqui a gente tem uma torneira da Lorenzetti também, bem boa, ficou ótimo o tamanho dela. Não é uma torneira muito grande e atrás o pessoal lá da K-Motor Home fez esse porta-shampoo ou qualquer outra coisa que a gente queira guardar aqui. A gente costuma deixar os nossos shampoos que a gente usa no dia a dia mesmo. Muitas pessoas também falam, ué, mas quando tomar banho não molha tudo? Sim, meu povo, molha tudo. Molha a pia, molha a parede, mas tudo que está aqui dentro foi feito para molhar. Depois que a gente termina o nosso banho, a gente seca as paredes, seca tudo e está tudo certo. Nos dias quentes nem precisa secar. E aqui no meio do nosso banheiro a gente tem o nosso porta-pote. A gente optou por um porta-pote, né, que é um vaso sanitário portátil. O que isso quer dizer? Que a gente pode tirar ele daqui e colocar em qualquer lugar que a gente quiser. A parte de baixo dele é o reservatório dos resíduos e a parte de cima é a que fica a água limpa, né, da descarga e é onde a gente senta para fazer as nossas necessidades. Eu sei que vocês têm muita curiosidade disso, então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Esse nosso porta-pote é lá da Blue Camp, né, que tem vários itens aí também de Motorhome e ele é o de 21 litros. Então a gente coloca água limpa aqui na descarga com o produto e quando a gente usa é só da descarga normal. A título de curiosidade a gente só usa o banheiro do Motorhome para fazer xixi. O número 2, como a gente já vive há muitos anos na estrada e a gente já está super acostumado, a gente faz em outros lugares, no posto de combustível, em algum restaurante que a gente vai ou até na natureza. É uma opção totalmente nossa, tá, porque esse porta-pote dá para fazer o número 2, se você quiser não tem problema nenhum, mas é uma escolha que a gente fez. E super se acostumou, né, Lorenzo? Para a gente é normal. Sim, é, bem de boa. Já aconteceu, sim, de na emergência precisar, nossa, estou desesperada, preciso fazer o número 2 e não tem onde fazer. Sabe o que a gente faz? A gente levanta aqui, ó, o assento do nosso porta-pote e eu coloco um saquinho de lixo aqui nesse compartimento, utilizo e depois amarro ele e descarto bonitinho sem sujar o meu porta-pote. Para tomar banho a gente tira tudo e fica assim, ó, fica todo lugar liberado, né, só o que pode molhar realmente fica ali. E esse é o nosso chuveiro. Muitas pessoas querem saber, ué, cadê o chuveiro? Tá aqui, ó, ele fica no nosso teto. Nosso chuveiro é uma ducha da Lorenzete, ele tem aquecimento a gás, né, o aquecimento fica lá no porta-mala e ele é muito bom, ele tem uma pressão ótima de água. Aqui está onde a gente abre o comando dele, né, dá para regular se que é água mais quente ou mais fria. E, cara, isso aqui não poderia ter ficado melhor. Uma dúvida de muitas pessoas quando vem é porque ele fica muito próximo da porta, né, se não fica desconfortável ou se não cai água para fora. E como eu já disse, não cai água para fora. Essa porta aqui realmente rebate aí toda a água, não vem um pinguinho de água para fora, só acaba molhando a lona para o lado de dentro, mas como eu já falei, é um banheiro reduzido, então é super normal molhar tudo aqui dentro. Curiosidade é se o Lorenzo entra no banheiro e, na verdade, ele entra. É um banheiro bem de boa, a gente regula aqui o chuveiro e dá para se lavar numa boa e na hora de lavar a cabeça, dá uma abaixadinha aqui. O nosso chuveiro mexe, ó, a gente consegue virar para lá ou para cá ou para qualquer lado que queira. Mas tem um espaço bom, eu consigo me vestir aqui dentro e fazer o que eu quiser. Outro item que tem no nosso banheiro é um exaustor que fica aqui em cima. A gente liga aqui, ó, junto com a luz. Esse é o exaustor e esse aqui é a luz. E esse exaustor serve para puxar o calor para o lado de fora, já que a gente não tem uma janela aqui no banheiro, né? Então sempre que a gente vai tomar banho, a gente liga o exaustor para que todo o vapor e o calor seja jogado para fora do carro. Uma coisa que também a gente nunca teve em todos os anos que a gente morou na Kombi era um espelho. E o Lorenzo sabe que era uma coisa que eu sofria muito, né? Para me arrumar e etc. Eu sentia muita falta. E agora eu quis botar um espelho, assim, do maior tamanho que dava e o melhor lugar foi aqui dentro do banheiro. Esse espelho, né, como eu sou baixinha, para mim é ótimo, eu consigo me enxergar super bem. E a gente ainda botou esse LED aqui na parte de trás, esse LED amarelo. Deu todo um charme, né? Deu todo um charme e também deu uma regulada na tonalidade, né? Porque se tivesse ficado só essa luz de cima, ia ficar muito branco. Então essa luz amarela aqui deu uma regulada. É ótimo para se maquiar. A gente também consegue ficar se olhando enquanto está tomando banho ou quando quer trocar de roupa. Realmente ficou muito bom. E sim, ele molha, mas não tem problema, meu povo. A gente seca depois ou em dias quentes nem precisa secar porque como a gente está no deserto, isso aqui seca tudo muito rápido. Quando a gente vai tomar banho, a gente precisa tirar o nosso porta-pote para fora do banheiro, né? Na verdade, esse compartimento aqui foi feito para guardar o porta-pote quando a gente vai tomar banho. O certo, né, seria colocar ele lá dentro quando toma banho e tirar quando vai utilizar. Só que a gente no dia a dia já entendeu que isso não é tão prático assim. Então esse compartimento aqui, a gente acabou guardando várias coisas, produtos de limpeza, higiene pessoal, um armário bem grande, na verdade. E aí o porta-pote, quando a gente vai tomar banho, a gente acaba colocando no corredor mesmo. Mas ele entra aqui, né? Dá para guardar aqui dentro. É a gente que não guarda. E ao contrário do Lorenzo, eu posso dançar uma valsa dentro do banheiro, né? Com os meus 1,54 de altura. Posso até levantar a mão aqui. E para mim, eu não me bato em nada, né? Para mim, é um banheiro super espaçoso. Uma coisa que foi um pouco mais difícil no nosso carro e que normalmente nas vans, por exemplo, é muito mais fácil de fazer é que a van, ela costuma ter o teto reto, né? Então o banheiro fica mais amplo. O Madelenão, como vocês podem ver, ele tem esse teto curvado desse jeito. Então não tinha como a gente colocar esse chuveiro aqui ou aqui porque iria ficar muito baixo para o Lorenzo. Por isso que ele teve que ser colocado aqui bem pertinho da porta. Mas como eu falei para vocês, dá para tomar banho super bem. Eu vou até ligar aqui para vocês verem como cai o jato de água aqui dentro do banheiro. Vou ligar agora só para vocês terem uma ideia e tomara que eu não me molho inteira. Vamos lá. Aí, ó. Ó, podem ver como a água cai dentro mesmo do banheiro, né? Ela não cai lá fora como as pessoas acham. E o fluxo de água é maravilhoso. Dá para tomar um banho muito bom. O banheiro realmente ficou top. Eu sei que muitas pessoas terão curiosidade. A parede do nosso banheiro foi revestida com piso vinílico nessa cor cimentícia, né? O chão, como eu falei, é porcelanato mesmo, né? Nesse que imita parece umas pedrinhas. Essas foram as nossas escolhas para os acabamentos aí do nosso banheiro, né? Do lado de fora eu não posso deixar de mostrar esse revestimento de pastilha que a gente colocou branco, que deu muito trabalho. Isso aqui é pastilha mesmo. Ela é de porcelanato. Então, acaba que é super fácil para limpar. Ela suja bastante, né? Porque o galeto se roça por isso aqui o tempo todo. Então, volte meio. Isso aqui está preto de sujeira, mas é só passar uma esponja que limpa. E ficou muito bom, realmente. Se eu começar a mostrar a nossa cozinha aqui também, aí vocês têm super curiosidade de saber como é que é, vou falar um pouquinho do nosso teto, que foi todo feito de madeira, né? A gente decidiu colocar essa faixa de madeira escura no meio, realmente para dar um detalhe. E a gente achou particularmente que ficou lindo. E também esse LED de fora a fora, assim, no meio, que também eu acho super charmoso. A nossa casa também tem várias configurações de luz, né? Essas luzes aqui de cima, como vocês podem ver, são brancas, mas a gente tem luzes amarelas também nas partes de baixo dos móveis e embaixo dos aéreos. Vou pegar umas imagens para mostrar para vocês como fica a noite, fica super aconchegante. É uma delícia, né, Lorenzo? A noite a gente deixar só as luzes amarelas, porque fica super aconchegante aqui dentro. A gente fica mais relaxado, né? E quando precisa de uma luz clara para iluminar ou para trabalhar, tem também. A gente quis fazer essas várias opções, realmente para escolher a configuração que a gente quer usar no dia. Então é isso, olha o diário do sofrimento. Todo sujo. Olha a sujeira que esse cachorro está. Passou o dia inteiro. Ele vai lá no rio, volta e você rola no chão. E agora ele está aqui querendo brincar enquanto a gente tem que trabalhar também, hein, Galeta? Vamos então agora para a cozinha, que foi, assim, o meu sonho materializado. Todo esse carro é um sonho, né? A gente, como eu já falei, trabalhou muito. Não foi fácil. Eu sei que muitos vão chegar aqui e vão achar que tudo foi... Nossa, caiu do céu, mas não foi. Foi muito, muito, muito trabalho duro. A gente, né, teve que se virar nos 30 para conseguir construir esse carro da forma que a gente queria. Mas graças a Deus tudo ficou como a gente sonhou. Eu adoro cozinhar. Para quem não sabe, vocês vão acompanhar aí nos próximos vídeos, né? E ter uma cozinha com espaço, né? Com possibilidades. É algo, assim, surreal. A nossa bancada é algo super diferente, que a gente não costuma ver muito em motorhomes, mas a gente quis arriscar. Que é uma pia de porcelanato, né? Ela é toda de porcelanato. Parece pedra, mas não é, né? A gente não botou pedra por causa do peso, por causa do custo, né? Também, que seria muito elevado para o nosso orçamento. Mas o porcelanato ficou lindo. Tem a área úmida, então aqui a água não passa, né? Para o lado de lá. E até agora, a gente não tem o que reclamar, né, Lorenzo? Não, tá acontecendo bem. Muito boa a experiência. A gente, para limpar, é muito fácil também. Óbvio que quando a gente faz comida suja, respinga para tudo que é lado, isso é completamente normal. Mas a gente consegue limpar, né? Usa desengordurante e, ó, fica show de bola. A gente tem um fogão de duas bocas da Fischer, o mesmo que a gente já tinha na Madalena, né? É um fogão a gás, assim, com acendimento automático. E super resolve as nossas necessidades. E em cima do nosso fogão, a gente quis instalar um exaustor. A gente acabou optando por um exaustor residencial por causa do custo, né? Os exaustores de motorhome são bem, de valor bem alto, né? Também não cabia no nosso orçamento, então a gente fez uma adaptação e colocou um residencial. Todo o motor dele fica aqui nesse armário que é fake, ó. Não abre, esse foi um espaço que a gente precisou, né? Isolar para ficar toda essa máquina do exaustor. E quando a gente abre, ele já liga e acaba puxando aí a gordura, o vapor. E isso ajuda muito, né? A não respingar tanta sujeira para todo lado da casa, né? Todo mundo sempre pergunta, nossa, quando faço comida deve ficar cheiro na casa toda. Um pouco fica, mas a gente abre as janelas, liga o exaustor, e isso já ajuda um monte. A gente decidiu manter esse estilo, né? Em tudo em tons claros, como os metais pretos. Eu, particularmente, estou muito apaixonada pelo resultado final. Vai ficar muito legal mesmo, faz toda a diferença. A gente optou por uma cuba quadrada, e uma coisa que a gente colocou no motorhome. E lá, quando a gente decidiu, né, colocar, muitas pessoas falaram que, ah, vocês não vão usar, não sei o quê. E todo mundo se enganou, né, Lorenzo? Porque a gente usa... Esse negócio aí, eu fiquei impressionado com a utilidade desse negócio. A gente usa todo dia. É essa mini calha úmida, que nada mais é do que um escorredor de louça. Só que a diferença é que ele já fica aí embutido aqui na nossa bancada. É, ele tem um ralo, então você lavou a louça, já joga ali, vai fazer outra coisa, quando você volta, a água escorreu toda para a caixa d'água lá e já era. Gente, no motorhome, que o espaço é extremamente limitado, né, ficou muito bom, porque a gente lava e já coloca aqui, senão a gente teria que espalhar a louça pela bancada inteira, né? Então, é algo assim que ficou muito bom. Nossa torneira é da Lorenzetti, e ela gira aí para todos os lados, tem uma ótima pressão de água, e também sai água quente dela se a gente quiser, tá? Lá pelo aquecimento a gás. A gente aqui tem um dispenser de detergente, que também ficou bem prático. E aqui na parte de cima, a gente tem os nossos aéreos, né? Como vocês podem ver, a nossa cozinha não é muito grande. As pessoas têm a impressão, né, que por uma dele não ser um ônibus, que ele é um carro muito grande, e ele não é, meu povo, ele é mais ou menos do tamanho de uma van. Ele realmente é bem pequenininho. Então, a minha cozinha, os armários que eu tenho são esses aéreos aqui de cima, e esses aqui de baixo, e tenho que me virar com esse espaço, né, para acomodar os mantimentos, louças, tudo que a gente precisa. Aqui em cima, nos aéreos, a gente acomoda aí vários itens. Aqui é o meu armário de temperos, com tudo que vocês possam imaginar aí, sal, azeite, aqui tem café, açúcar. Esse aqui do lado já tem os nossos mantimentos, né? Eu separo tudo nos potinhos, que eu acho mais fácil, dá menos bagunça. Como o carro chacoalha muito, né, quando a gente roda, é muito comum as coisas virarem, as coisas caírem. Então, quanto melhor armazenada elas estiverem, menos bagunça vai fazer, né? E esse último armarinho aqui é o armário das nossas louças, ó, aqui a gente tem pratos, xícaras, tem um monte de coisa, meu povo. Eles são pequenininhos, mas eles entram aí tudo que a gente precisa. A gente carrega mais ou menos quatro pratos, rasos, três cumbuquinhas, duas xícaras, dois copos, é mais ou menos tudo assim, é uma quantidade bem reduzida aí, né, em relação a uma casa normal, mas é mais do que suficiente, né? A gente não passa perto de nada, né, amor? Sim, bem tranquilo. E uma coisa que eu queria muito colocar eram essas telinhas de palha que deu um super trabalho lá pro pessoal do AK Motorhome e elas são fakes, como vocês podem ver, né? Ela não é furada, ela é fechadinha pra não entrar sujeira pra dentro, mas mesmo assim deu um detalhe super bonito aí na nossa casa. A gente teve a ajuda da Lanvan Arquitetura que fez o projeto da nossa casa. Ela me ajudou aí a escolher as composições, porque, cara, quando a gente vai fazer a construção de algo, a gente fica super na dúvida. Eu mostrava as coisas pro Lorenzo, né? Eu não entendo nada. Ele não sabia nem por onde começar. Então, me ajudou muito fazer esse processo antes, né? Fazer realmente o projeto com uma arquiteta, porque elas conseguem fazer várias simulações, me ajudam com o que funciona melhor com o quê e eu super recomendo. A gente acaba até economizando, porque daí quando você vai comprar, você já sabe exatamente o que você quer. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte de baixo da minha cozinha, né? Como a gente falou no início do vídeo, nós não somos marinheiros de primeira viagem. A gente tem uma vasta experiência já de morar na estrada, né? A gente morou cinco anos numa Kombi. Então, a gente tinha vários requisitos que a gente queria nesse carro, porque a gente sabia que seria muito bom pra nós, que ia melhorar muito a nossa vida. E ter uma geladeira grande era um desses requisitos. Na Madalena, a gente tinha um frigobar super pequenininho e era muito custoso, assim, pra gente. Era muito difícil, a gente não podia armazenar muita comida. Então, a gente tinha que ir no mercado dia sim, dia não. Às vezes, a gente tava em lugares, fazendo passeio. gerava todo um transtorno não ter um estoque de comida um pouco maior conosco. E agora, a gente decidiu por uma geladeira grande. E a nossa geladeira é da Elber. É um modelo novo da Elber, que ela tem a tampa achatada, né? Com essa moldura aqui ao redor. E, se eu não me engano, ela é de 110 litros. E, além de bonita, né? Ela tem essa trava aqui na frente, ó, que eu achei sensacional. É uma geladeira que tem uma disposição dentro das coisas muito boa. Aqui na porta, a gente guarda vários itens, ó, e bebidas, etc. Como vocês podem ver, tem bastante espaço, ó. Quase daria pra ter mais uma gaveta aqui. E uma coisa também nessa geladeira, que é um diferencial, porque a maioria das geladeiras de motorhome tem os freezers bem reduzidos. Esse aqui é enorme. Esse freezer aqui é muito grande. Olha a quantidade de coisa que dá pra guardar aí. Dá pra armazenar muita coisa. Aqui embaixo tem uma gavetinha, ó, que eu uso pra guardar aqui no caso só tem queijos, né? Mas dá pra guardar uma infinidade de itens. Ela tem essas duas gavetas e embaixo tem mais uma caixinha pra guardar legumes e etc. E vem nos atendendo muito bem, né, Lorenzo? Muito bem mesmo. Essa aí fez toda a diferença. Aqui na frente, nesse painel digital, a gente consegue controlar a temperatura dela, ó. Então a gente pode escolher se quer mais, menos, tudo por aqui. Ela não tem aquele botão lá dentro, igual as geladeiras normais, digamos assim. E ela tem também na versão branca. E ela é 12 volts, né? Vai direto na bateria, não tem inversor. É uma geladeira própria do Motorhome. Foi, assim, um baita de um investimento. Vocês devem ter notado que os nossos puxadores são todos assim, em formato de bolinha. Esse puxador se chama Push Look e é um puxador que trava. O que isso quer dizer, né? Que quando ele tá assim apertado, a porta não abre, não tem como abrir nem quando o carro tá andando. Isso é um puxador próprio de Motorhome, né? E pra abrir, é só apertar e puxar. Aqui a gente aproveitou todos os espaços. Até esse micro espacinho aqui que sobrou ao redor da nossa cuba, né? A gente aproveitou. E esse nosso armário aqui do Madalenão, ele é bem largo. Ele é muito mais largo do que o armário de um projeto normal de Motorhome, né? A gente fez ele largo desse jeito porque o Madalenão, ao contrário aí da maioria das vans, né? Que são carros mais comuns aí que o pessoal monta Motorhome, ele é muito mais largo do que uma van, né? Tem quase um metro a mais de largura, eu acho. Exatamente. De comprimento, ele é a mesma coisa, até um pouco menor, mas de largura, ele é muito mais. Então, a gente aproveitou essa largura do carro, né? A gente fez uma cozinha mais larga do que estreita. Então, os nossos armários, apesar de serem pequenininhos, mas eles são muito fundos. Acaba não sendo tão prático porque quando você quer pegar uma coisa tem que botar a mão lá atrás, mas foi o jeito que a gente achou para aproveitar bem o espaço do carro. Aqui a gente já tem uma gaveta com muita coisa. Olha o tamanho da gaveta, né? Aqui tem desde itens para manutenções do dia a dia, talheres e etc. E aqui embaixo é o meu armário de panelas que também parece ser bem pequenininho, mas, gente, ele é muito fundo. Eu tenho até uma airfryer guardada aqui dentro, lá no fundo. Aí o Lorenzo vai mostrar para vocês. Está tudo meio atulhadinho, mas está organizado, viu, meu povo? E uma coisa também que era um dos requisitos que a gente queria muito ter na nova casa era um filtro de água, né? Na Kombi a gente sofria muito, né, Lorenzo? A gente nunca tinha água gelada para beber, a gente nunca tinha água filtrada. Eu fiquei doente várias vezes, inclusive por causa de alimentos e bebidas, assim, de lugares aleatórios. Então, dessa vez, a gente colocou um filtro de água. Nosso purificador de água é da Electrolux, né? Ele tem a opção aí de água natural, fria ou gelada. A gente aperta aqui, ó, e acaba ficando super prático e aumentou muito o nosso consumo de água. A gente não bebia quase nada de água na Kombi. Eu vivia doente, infecção urinária, um monte de coisa, né, Lorenzo? Por não ter aonde fazer xixi, assim, a todo momento e também por não beber água. E agora a gente tem um filtro. E isso aqui eu super recomendo, assim, para quem tem motorhome, ter um filtro de água. ajuda muito, assim. E, no caso, a gente não coloca água para gelar na geladeira porque ele já sai água gelada aqui. Então, isso acaba otimizando muito o nosso espaço. Ainda na coisa de aproveitar todos os espaços, a gente ainda conseguiu colocar essa gaveta aqui embaixo da nossa cama, né? Aqui embaixo ficam as nossas caixas d'águas, né? Então, não tinha como colocar mais gavetas, mas aqui sobrou um espacinho. E a gente fez esse gavetão aqui, ó, que entra muitas coisas, ó. Aqui a gente tem os nossos talheres, paninhos de prato, vários itens, ó. Aqui tem até uma caixa de chazinhos. E tem mais uma coisa que fica escondida aqui nessa gaveta que o Lorenzo agora vai falar um pouquinho para vocês. Quando a gente começou nossa viagem com a Kombi lá em 2018, eu tinha um videogame, né? Um Xbox 360 que a gente levou junto na viagem. E aí ficou ali por vários meses e eu nunca conseguia jogar ele muito bem porque a gente levou uma TV, mas era muito ruim de instalar. O inversor não ligava o videogame, precisava de tomada, cara, raramente a gente usava ele. E aí, num episódio lá no Maranhão, entraram na nossa Kombi, levaram o meu videogame e levaram a nossa televisão também. E aí, passaram-se os anos e a gente ficou sem videogame, sem TV, sem nada. E agora, aqui no Madalilão, como ia ter espaço, a gente colocou o videogame, né? A gente tem um Playstation 4 que fica escondido atrás dessa gaveta aqui. Não dá para ver, mas ele fica lá embaixo. Ele fica lá nas profundezas. Então, quando a gente quer jogar, é só ligar, já funciona na TV que a gente vai mostrar para vocês. E ficou bem legal, né? O problema é que estava rodando e que estava esquentando demais para ficar no fundo da gaveta. Então, a gente cortou e colocou um exaustor ali embaixo também. Deu uma trabalheira, fez uma sujeira, mas deu certo. Então, quando a gente liga ele, liga o exaustor, joga o calor lá para dentro do porta-mala. Funciona, aquela beleza. Ficou bem legal. E a Vanessa, que me julgou tanto, ela joga mais do que eu. Eu acho que ele jogando The Sims aí. Quem gosta de The Sims comenta aí mais. Mas é bem legal porque a gente quer dar uma relaxada, liga o videogame e joga um pouquinho. Vou aproveitar o gancho que o Lourenço está ali perfeitamente sentado para mostrar a nossa mesa, né? Ah, exatamente. Essa mesa aqui, cara, pensa em uma invenção legal. Ela gira para todos os lados, né? Ela gira aqui e ela também vai para os lados aqui e sobe mexendo nessa regulagem aqui. Então, você consegue regular a altura. E a gente consegue usar ela até na cama. Ou se você quiser usar aqui na cama com algum lanche, alguma coisa, pipoca, para trabalhar. Qualquer coisa que você quiser fazer é bem bacana. Quem fez todo o projeto dessa mesa para nós foi lá na K Motorhome em Gaspar. Foi eles que construíram do zero. Quando a gente sai aqui, você pode jogar ela para o cantinho lá, ó. Que ela não fica atrapalhando. Ela não atrapalha ninguém e ficou bem boa. No nosso projeto original do Motorhome seria outro tipo de mesa, né? Mas essa aqui eu acho que ficou até melhor. Ficou bem... Ficou bem prático, exato. E a gente, normalmente, um senta do lado, o outro senta do outro. A gente consegue se virar bem com ela, né? Sim. Esse é o nosso banco da casa, a nossa sala, né? É um banquinho que dá para duas pessoas e ele também tem cinto para duas pessoas. O Madalena não foi documentado, né? Então, ele pode andar até com quatro pessoas. Motorista, carolho e mais duas pessoas aqui atrás. E ficou super prático esse banquinho, né? Sempre uma pessoa quando está aqui dentro fica sentado aqui usando a mesa, etc. E ele também é um banquinho funcional porque tem vários baús de armazenamento aqui embaixo. Eu vou mostrar agora para vocês. aqui embaixo, ó, esse compartimento aqui é o do porta-pote, aquele que eu mostrei para vocês que a gente só tem acesso por dentro do banheiro. Então, essa parte aqui é selada, né? Aqui a gente tem um compartimento bem pequenininho que a gente guarda o notebook, tablet, alguns documentos, alguns itens menorzinhos. E aqui do lado é o nosso cesto de roupa suja, ó. Aqui a gente guarda todas as nossas roupas sujas para quando a gente for lavar. A gente vai jogando tudo aqui embaixo e no fim acabou ficando bem prático. E ainda tem um baú lá atrás, né? que esse saiu aos 48 segundos do tempo. É, não estava nos planos, mas conforme a obra foi andando a gente viu que dava e agora eu vou mostrar ali para vocês também. E atrás, ainda nessa coisa de aproveitar toda a largura do Madalynão, para vocês terem noção como o Madalynão é largo. A nossa pia é bem mais larga, né? do que uma pia padrão aí de motorhome. E olha o tamanho do nosso corredor. Nosso corredor é largo. Tipo, não é um corredor estreito, né? Dá para ficar bem de boa. A gente consegue circular nós dois sem ficar se batendo. Ainda coube o banco e ainda a gente conseguiu botar um baú atrás do banco. Se não tivesse esse baú, a gente ia ficar com esse corredor aqui mais largo ainda. Mas como a gente viu que não tinha necessidade, a gente aproveitou fazendo esse baú que você não dá nada, mas aqui está exatamente todas as nossas roupas de cama. Ele é muito fundo lá para baixo. Tem edredom aqui dentro, tem toalha de banho, lençol, todas as nossas roupas de cama e etc. Está tudo aqui dentro, bem dobradinho nesse baú. Acabou ficando muito bom porque a gente aproveitou um espaço que não existiria, né? E também a gente nem ia ter onde guardar essas coisas aqui. Onde é que a gente ia guardar um edredom, né? Então acabou entrando aqui. Ficou bem bom. Então, na expectativa de usar esse edredom, né? A gente saiu para pegar frio até agora está... Cara, está difícil o frio aqui na cordilheira, hein? Mas a gente tem esperança que ainda vai pegar. Aqui em cima tem algumas tomadas para carregar celular, notebook, tablet, etc. Nosso carro tem bastante tomada em todos os lugares, né? Porque é uma coisa que a gente acaba usando bastante. E aqui tem os interruptores das nossas luzes. Como eu falei antes, né? A gente pode configurar de vários formatos essas composições, assim, das luzes, né? Então tem vários interruptores também. E do lado de cá do carro a gente também tem esses aéreos que cabem muita coisa. Os nossos aéreos estão um pouco bagunçados, mas é isso aí, vida real, né? Esse aqui é o aéreo do Lorenzo, onde ele guarda as coisas dele. Esse é... Esse é o meu aéreo e eu ia dizer que ele está um pouco atulhado, como vocês podem ver, né? Aqui tem maquiagem, itens de cabelo, creme de rosto, tudo que vocês possam imaginar está aqui nesse aéreo. E aqui tem mais dois aéreos com coisas aleatórias. Aqui tem alguns cheirinhos que a gente usa no carro, tem o nosso drone, aqui tem a nossa farmacinha, alguns itens eletrônicos. E esses aéreos não parecem, mas também cabem muita coisa. Eles são enormes. E agora vamos para a parte do nosso quarto, que também foi um grande sonho realizado. Só quem mora numa Kombi sabe o quanto é, assim, custoso todo dia você ter que desmontar todo o carro para montar a cama, né? A gente da Madalena carregava muitas coisas, a gente não conseguia, não tinha espaço para tudo, mesmo a gente vivendo uma vida já com coisas muito reduzidas, mas mesmo assim não tinha espaço para tudo. Então a gente carregava muitas coisas no porta-mala. Toda noite, quando precisava dormir, tinha que jogar todas aquelas coisas para os bancos da frente para daí montar a cama, né, Lorenzo? Muitas vezes a gente estava cansado, acabado do dia e tinha que estar fazendo isso. A nossa viagem com a nossa Kombi sempre foi marcada por muitos perrengues, por muitos desafios. Então, em vários momentos, assim, a gente estava muito esgotado, às vezes sem tomar banho, sem comer, com problema mecânico, com N problemas, e a gente só queria deitar e dormir. E daí ter que montar toda a cama, a nossa cama, às vezes, ela soltava algum parafuso, alguma coisa, e ela já não ficava bem reta. Cara, eu acho que em cinco anos, se a gente dormiu dez noites com a cama reta, foi muito. Ficava sempre com algum problema. Era realmente uma coisa que pegava para nós, assim, essa coisa de, além de todos os desafios da estrada, a gente ainda não conseguia dormir bem. Então, no Madalenão, a gente decidiu que a gente teria uma cama fixa, né? Óbvio que se a gente tivesse uma cama de montar e desmontar, igual muitas vans a gente vê por aí, né, a gente ia ganhar muito mais espaço. Mas a gente acabou abrindo mão desse espaço extra para ter uma cama fixa. Então, eu e o Lorenzo, a gente sempre fala que não importa o que aconteça no nosso dia. Pode ter tudo dado errado, mas se a gente quer deitar e descansar, é só subir aqui e descansar porque a cama está perfeita nos esperando, né? E agora eu vou mostrar mais os detalhezinhos de tudo aqui para vocês. Um dos maiores perrengues que a gente passou todos esses anos com a Kombi era justamente com o calor, né? Na hora de dormir, está muito quente e a gente não conseguia dormir. Tipo, isso o papo de... Cara, está 40 graus dentro do carro, né? É impossível ficar dentro do carro. Muitas vezes a gente ficava para fora sentado na calçada esperando a noite passar. Então, a gente pensou, não, vamos resolver isso aí de uma vez e colocar o ar-condicionado. No começo, a gente cogitou colocar um ar-condicionado 12 volts, né? Aqueles que... Ficou o ar-condicionado de teto mesmo. Que vai na cabine de caminhão. A gente conversou com uma pessoa, com outra e tal, que já teve, não teve. Uns falavam que era muito bom, outros falavam que não gelava nada, outros falavam que só gelava se colocasse bem em cima da cama. E a gente ficou, cara, era caríssimo, né? Mais de 10 mil reais. A gente ficou, imagina a gente botar um troço desses aí e não resolver o problema. Então, a gente acabou optando por um ar-condicionado residencial, né? 220 volts mesmo. E colocamos um ar-condicionado split de 12 mil BTUs. Que era para não ter dúvidas que ia funcionar, né? A gente ligou ele no nosso inversor e, cara, às vezes está funcionando, às vezes não está. A gente ainda não entendeu muito bem o que está acontecendo. Se a bateria precisa estar em um nível muito alto de carga, o que que é. mas na tomada externa está funcionando 100%. Então, cara, você ligou ele aqui, ó. É uma benção isso aqui. Rapidinho, gela a casa e a gente consegue dormir numa boa. Nas noites mais amenas, digamos assim, como tem sido agora, a gente liga só a ventilação dele normal, o inversor está tocando de boa e, cara, é uma benção, né? É um conforto, né, gente? Fica muito confortável para dormir. Muitas vezes a gente vai fazer algum passeio durante o dia. Eu vou pensar, vamos no mercado. A gente vai ficar ali uma hora no mercado mais ou menos e o galeto vai ficar dentro do carro, né? Porque não tem como ele entrar no mercado e não tem com quem deixar ele também. A gente liga o ar-condicionado, ele fica confortável aqui dentro, espera a gente. Então, foi bom para todo mundo. E eu sei que todo mundo vai perguntar, mas como que vocês colocaram um ar-condicionado deitado lá em cima? Porque o ar-condicionado não funciona deitado. O nosso ar-condicionado, a caixa dele, né, que vai lá em cima, foi toda refeita. O motor dela está de pé, mas a caixa foi reconstruída, deitada, de uma forma que entrasse lá em cima. Gente, a nossa cama é a coisa mais confortável desse mundo, né, Lorenzo? É muito boa. A gente nunca deitou em uma cama tão boa quanto essa. Talvez porque é a nossa, né? O nosso colchão é um colchão residencial mesmo, de casa, de 32 centímetros. Eu vou levantar aqui para mostrar para vocês. Então, ele é um colchão realmente confortável. É o modelo Ravena, lá da Anjos Colchões, né, que foi nossa parcerona aí nesse projeto. Ele tem esse pillow top aqui de viscogel. Cara, é um colchão que abraça a gente. Ele também tem um diferencial que ele modela o nosso corpo. O que isso quer dizer? Às vezes, se o carro está um pouco inclinado para um lado ou para o outro, o colchão, a gente se ajusta nele e fica super confortável. Os nossos travesseiros também são lá da Anjos. E toda a nossa roupa de cama, toalhas, lençol, etc., é da Karsten lá de Blumenau. E, gente, sério, isso aqui é, assim, essa escolha dessa cama meio que mudou a nossa saúde, né, Lorenzo? Porque hoje a gente dorme, a gente descansa, né, e a gente tem muito mais disposição para passear, para enfrentar os perrengues, para rodar e etc. Na Madalena, a gente realmente vivia cansado, né? A gente tinha um colchonetezinho muito fino que qualquer desniveuzinho a gente sentia a diferença direto nas costas. Então, essa cama aqui foi algo, assim, que para nós fez muita diferença. Era algo que a gente queria muito e que na execução deu certo e hoje, né, depois de já ter usado por um tempo, a gente viu que valeu, assim, cada centavo. A nossa cama é uma cama de casal tamanho normal, então o Lorenzo fica perfeitamente acomodado aqui, não fica com o pé para fora nem nada. A gente fica muito bem acomodado mesmo e a gente dorme dos dois lados. A gente dorme, às vezes, com a cabeça para cá e, às vezes, com a cabeça para cá. Para isso que a gente tem essa linguiça aqui, a gente chama de linguiça, que é esse almofadão aqui, o comprido, que a gente coloca ele aí do lado que a gente vai dormir para escorar os nossos travesseiros e acaba ficando super confortável. Quando a gente dorme de cá, como eu falei, a gente coloca aquela almofada comprida aqui nesse buraco aqui para poder ficar bem escoradinho, né? Essa é a cabeceira da nossa cama, que em cima tem os nossos guarda-roupas, né? Essa portinha aqui é do Lorenzo e essas duas são minhas e está um pouco bagunçado, mas é isso aí. Cabe até que bastante coisa. A gente, como já vive muito tempo na estrada, a gente já está acostumado, né? A carregar menos coisas, a levar só o essencial. Então, para nós, isso não foi nem um pouco difícil. Muito pelo contrário, agora a gente está muito bem servido porque a gente estava acostumado com muito menos, né? Na Kombi cabia muito menos coisas. Esse é o meu armário, tenho dois espaços e ainda a gente tem uns baús extras que vieram muito bem que a gente guarda as roupas mais pesadas de inverno. São esses baús aqui, ó. Isso aqui também não estava no projeto e durante a construção a gente viu... E são bem fundos, né? A gente colocou todas as roupas de inverno. Exato. Para vocês verem, mais uma vez, o quanto Madalena não é largo. A gente tem a nossa cama, mais esse baú aqui e mais a TV lá do outro lado. Então, o Madalena é realmente mais largo do que o normal. Aqui entrou todas as nossas roupas de frio, casaco, moletom, coisas mais pesadas e realmente ficou muito bom. A gente também tem uma luzinha amarela para fazer uma luz indireta à noite. Fica bem confortável. Tem essas duas tomadas aqui no cantinho para carregar o celular e aqui a gente tem esse interruptor que desliga a nossa internet. A gente também vai falar um pouquinho qual internet que a gente usa na estrada que pega aí na maioria dos lugares. A gente tem, meu povo, uma Starlink, que está aqui o modem, ó, todo empoeirado, coitado. Ele fica bem aqui no cantinho. É uma internet via satélite do Elon Musk que vocês provavelmente já ouviram falar por aí. e é uma internet que a gente pendura a antena, né, lá em cima. Ela tem o suporte na nossa escada que sobe aqui de trás e ela pega em praticamente qualquer lugar do mundo. Óbvio que tem vários lugares que ela ainda não funciona, mas no geral ela funciona muito bem aqui na Argentina, pelo menos. Porque, tipo, onde a gente está nós estamos no meio do nada, aqui não tem sinal de telefone, não tem nada e ela pega, tipo, 200 mega de internet. Exatamente. Para a gente, facilitou muito a vida, hein? Para a gente que trabalha com a internet foi, assim, importantíssimo. A gente comprou antes de sair de viagem porque ela demora para vir, né? E está super aprovada. E a gente está gostando bastante de usar. Do lado aqui da nossa cama tem esses nichos, né? Aqui em cima eu guardo algumas coisas minhas de itens pessoais, creme, um livrinho. Aqui embaixo fica a Starlink. E aqui a gente tem a nossa TV. lá no início quando a gente estava fazendo o projeto do Madeleineão nós iríamos colocar um projetor. No fim a gente acabou abortando essa missão primeiro porque os custos estavam muito altos e no fim a gente achou que super acertou porque a TV é muito prática. É só ligar, já está funcionando. Tipo, é muito... Fica fixa, não precisa ficar montando nada. Fica fixa, muito prático mesmo. E a nossa TV tem esse ledzinho atrás que a gente pode mudar as cores. Foi uma brincadeira que a gente fez e no fim é super legal, né? Dá todo um ambiente de noite quando a gente vai assistir ou quando vai jogar videogame. E a gente tem esse braço articulado aqui, ó. Que a gente pode virar ela pra lá ou pode virar ela mais pra cá ou pode puxar pra fora. Também é uma coisa bem legal. E não poderíamos deixar de agradecer a empresa K Motorhome lá de Santa Catarina pela execução de todo o projeto do Madeleineão. Acompanhamos tudo de pertinho e sabemos bem como foi desafiador. Construir um motorhome mexe com as nossas expectativas, com os nossos sonhos e ver todo o resultado final é realmente incrível. Obrigado, pessoal, por tudo e saibam que essa casinha ainda vai viajar muito por aí. E eu espero que vocês tenham gostado, né, desse tour completíssimo. A gente tentou mostrar todos os detalhes do carro. Cara, eu aposto que depois que a gente postar o vídeo nós vamos lembrar de mais uma série de detalhes. Inclusive, já aproveita você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo suas dúvidas, suas sugestões. O que você achou que tem que mudar no Madeleineão? O que você gostou mais? Coloca aí pra gente. Aproveita e já curte o vídeo também, se inscreve no nosso canal. A gente vai aproveitar pra tirar todas as dúvidas de vocês aí porque a gente pode ter esquecido de várias coisas. E manda esse vídeo pra todo mundo que você conhece que eu aposto que muita gente tem curiosidade com um motorhome desse que é totalmente diferente do que vocês já viram. Exatamente. Não é uma Kombi, não é uma van, não é um ônibus, é um microônibus americano. Escolar americano. É isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos já é aí da nossa saga na estrada e estão muito legais, né? Então não deixem de nos acompanhar nessa volta ao mundo porque agora é oficialmente volta ao mundo sem data pra voltar pra casa porque a gente já tá em casa, né? Tem muita coisa legal por aí. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui e até mais.